É meus amigos Vamos ver Subi quase, subi no meio fio Você tá doido O carro vazio Só por Só pela carrada Pra vazar, né? Essas lãs tudo molhadas Tudo mirada lasqueira Tu é doido Ai, ai, ai Tá friozinho Como é que tá frio? Vocês não tem noção do frio que tá Pra esperar agora Carregar lá em Guarulhos Tem horário da marginal, né? A restrição Tem que esperar da horário da marginal Pra ir pra lá Esperar o máximo dar o endereço E voar e me jogar pra lá Esse sim Esse lasque, né? Tá meio que chovendo mesmo Tem que tá pra chuva Que não tem com o que se preocupar muito Só eu E de boinha já era Apesar de eu ter dormido Ainda deu bom Ainda descarreguei Já vou carregar já Deu só o filé Deu lindo Que nem diz meu amigo João Ratatá Deu lindo Cê tá doido Vai carregar aí Mais tarde se jogar, né? Terá lives Livezinhas on Ninguém é bobo Enquanto isso Vamos aguardar um pouquinho Para o comércio mandar o endereço Eu passo pra lá Já era Vou lá naquela barraquinha Comprar um maracujá Acho que não Ai, mas essa marginal Tá virada no lixo Que, ó Essa aí não tá Cê tá doido Tem uma ideia aí Buscando carregamento, ó Graças a Deus Deu tudo certinho Deu lindo Deu só o ouro Não dá Mas agora eu vou lá Fazer uma coleta lá E se jogar pra casa Pouquinha coisa Amanhã é sexta Eu tô em casa Graças a Deus Graças a senhora Não tô nem acreditando Já Ter chegado tarde Ter descarregado E ter acarrado Pra eu voltar ainda Doeu E os pés de breque Pra atrapalhar Que é o normal, né? Normal de São Paulo Pelo menos Os pés de breque Aqui de São Paulo São mais ágios Que os pés de breque De Curitiba Que, ó Tu é doido Os de Curitiba São muito desastrados Cê tá doido Vem deixar o caminhãozinho Carregadinho Já pra subir no domingo Semana que vem Se Deus quiser Ele vai querer Vai abençoar Fazer três viaginhas Pra dar uma bonita Pra dar chique show Mas aí também Já rateou, né? Tio Tá freando Por nada Só porque eu elogiei Vocês Vocês são mais ligadão Tá moscando Tá moscando Acelera o carro Agora era pra fazer Duas coletas Mas falou Só que daí o João Pegou uma pra mim Fez uma pra mim Porque não ia dar tempo Aí deu top Eu não sei Se ele vai fazer A entrega pra mim também Ou se ele vai O que que tá batendo ali Se ele vai Se for um baldear Dois paletezinhos Um pouquinho a coisa Ah, mandaram levar Aqui se foda Tá passando carga Da noite Deus lê Frio do jeito que tá Pô, é fisqueta Aí tá muito frio Você tá doido Vamos dar Um trabalho, né Essa semana Não deu muito boa Mas deu Duas viagens Também Tá bomzinho A filé poderia ser pior Não podemos reclamar Temos trabalhando Com saúde Um pouco de preguiça Às vezes é bom também, né Dormir um pouquinho Assim Dormir até acordar Tem a gabina Esquentar Sentado aí Aí deu o filé Vamos, dale agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau